Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, professor e advogado em Direito Eleitoral. Estamos juntos em mais um vídeo da nossa série Eleições 2020 e hoje nós vamos resolver uma dúvida de vocês, um questionamento, alguns têm me questionado a respeito desse assunto. Quais são as vedações no recebimento de doações? Então, aquelas entidades, aqueles órgãos que não poderão doar de nenhuma forma, seja direta ou indiretamente, para partido político ou até mesmo candidato. Além das eleições, que é a lei número 9.504 de 97, ela traz uma série de vedações, então nós vamos aqui ler cada uma delas para vocês aí que pretendem se candidatar no ano de 2020, ter em mente de onde não pode receber recursos, tá certo? Então, primeiramente nós temos entidades ou governos estrangeiros, então falou de entidade, órgão, governo estrangeiro, pessoal, não pode, cuidado, hein? Órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos do poder público, por exemplo, um órgão da união, do estado, de município, de município, o órgão de autarquia, de fundação pública, de empresa pública, cuidado, concessionário ou permissionário de serviço público, entidade de direito privado que receba na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal, o que mais? Entidade de utilidade pública, entidade de classe ou sindical, pessoa jurídica, mesmo sem fins lucrativos, que receba ainda recursos do exterior, entidades beneficentes e religiosas, cuidado, hein? Entidades esportivas, organizações não governamentais que recebam recursos públicos e ainda organizações da sociedade civil de interesse público. Então, veja que o artigo 24 traz uma série de impossibilidades, então, muito cuidado, tá certo, pessoal? Então, no vídeo de hoje, nós tratamos sobre vedações, qualquer dúvida, é só você nos procurar, temos aqui o número do WhatsApp, temos as redes sociais, um grande abraço e até o próximo vídeo da nossa série Eleições 2020. Até mais!